Música Vai um grupo de amigos nesse veleiro chamado Veleiro Touro São 12 ao todo contando com a tripulação E é sempre uma viagem inesquecível A gente sempre tem essa tensão da saída, da largada, um corre-corre monstro Arrumar tudo, organizar tudo, colocar tudo no barco direitinho E vamos preparados para passar 3 dias no barco Que é realmente uma coisa incrível Nós temos 4 equipamentos essenciais de segurança O primeiro é o GPS Que nos dá a localização do nosso destino para que possamos traçar a nossa rota O segundo equipamento é o radar Ele evita que ocorra colisão com outros navios que possam estar no nosso caminho O terceiro equipamento que nós temos de segurança É um celular via satélite para em caso de emergência poder avisar e pedir o socorro E o quarto equipamento se chama Spot 3G Que é um rastreamento E aqui as pessoas conseguem ter a nossa localização Em caso de emergência a gente aperta esse botão aqui Se for um socorro que não envolva risco de morte Nós apertamos esse botão aqui E aqui sai a nossa localização inclusive do Cabanga Informando que estamos precisando de resgate Mas que não estamos correndo risco de vida Chegando na ilha Esse ano em especial A gente vai fazer um prato pronto para a ilha Que vai ser o chefe viva do Chihuac do Chicama Que vai com a gente E a gente vai fazer um prato da boa lembrança Primeira versão feita da ilha E torcer para ser com peixe E vamos pescar na ida Qualquer coisa já levou um filezinho separado congelado Mas está tudo certo E vamos nessa Espero que todos gostem e curtam bastante Que vai ser uma experiência incrível E vamos nessa E vamos nessa